Olha, mais um ponto de Maceió vai passar por reordenamento de ambulantes. Desta vez é o terminal do Benedito Bentes. Vamos então ao vivo com o William Stavallis, que tem mais detalhes sobre esse reordenamento também na parte alta. Não é isso, William? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite para quem nos assiste. Vamos falar agora sobre a situação dos ambulantes do terminal de ônibus do Benedito Bentes que foram retirados. Essa ação foi coordenada pela SENSC e aconteceu mais cedo. Vamos acompanhar a reportagem. O primeiro contato com ambulantes foi feito pela manhã. Algumas irregularidades foram encontradas na vistoria realizada pela Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social. Detectamos graves irregularidades, dentre as quais um comerciante, para se ter uma ideia, ocupavam a área de sete metros, impedindo por absoluto a passagem dos passageiros de uma área para a outra ali do terminal. Claro que a gente sabe que aquele cidadão está ali para oferecer sua renda, ter o seu trabalho, mas a gente não precisa de sete metros para ganhar dinheiro. O ambulante ali consegue ganhar dinheiro da mesma forma como o carrinho, e vai repondo, a depender da demanda, quanto mais se vende, vai repondo a mercadoria e não cria esse obstáculo, não cria esse embaraço para toda a população. O terminal de ônibus do Benedito Bentes é sempre bem movimentado e a falta de um espaço específico para que os ambulantes possam trabalhar acaba complicando a circulação de ônibus e usuários. As pessoas reclamam que estão com dificuldade de transitar entre um ônibus e outro, além do terminal, entre as estações do terminal, em virtude da grande quantidade do comércio informal, ou seja, dos ambulantes que estão tomando conta da plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Com o ordenamento dos ambulantes, a fiscalização será intensificada e quem descumprir as regras será penalizado. O sujeito fica passível de ter a sua mercadoria apreendida, né? E não vale dizer que a Prefeitura está impedindo o cidadão de trabalhar, nada disso. As pessoas que ali estavam exercendo o seu comércio vão continuar exercendo. O que não se pode permitir é que se tenha comerciantes demais, se infle, se sature de comerciantes naquela área, pois aí a gente não atinge o interesse público que é ter uma área livre para trânsito de pessoas. Nesses casos, os comerciantes que futuramente virem a querer comercializar naquela área serão convidados a comercializar, a exercer sua atividade em outras áreas do Benedito Bentes ou então da própria Maceió. A solicitação de ordenamento foi feita pelas empresas de ônibus e pela população. De acordo com o secretário, outras ações devem ser feitas na semana que vem. Isso vai ser construído até terça-feira, essa proposta, quando então debateremos novamente com as empresas de ônibus, com os cidadãos, usuários do terminal, para que a gente possa chegar num denominador comum, permitindo aos comerciantes informais o trabalho num local adequado e permitindo também e sobretudo o fluxo, o ir e vir de passageiros ali no terminal. Após a retirada dos ambulantes aqui do terminal de ônibus do Benedito Bentes, o secretário explicou que a fiscalização voltará a acontecer assim que o projeto de reordenamento for finalizado. E aqueles ambulantes encontrados na manhã desta terça-feira no local já foram credenciados pela secretaria. Hoje mesmo já fizemos o credenciamento, todos aqueles que estavam ali trabalhando, estavam exercendo algum tipo de atividade informal, foram credenciados, inclusive sendo especificado o ramo da atividade, seja venda de bebidas, de lanches, de eletrônicos, para que então a gente, na próxima etapa, na fase de execução, já saiba onde alocar cada um destes comerciantes. A arquiteta está fazendo esse levantamento na área do terminal, vendo-se adequado a instalação de equipamentos na área da plataforma de embarque-desembarque ou numa área mais afastada, onde já existem, inclusive, lanchonetes. Isso está sendo alvo de estudo, por uma técnica daqui da Prefeitura, para que assim que ela conclua esse levantamento, a gente possa ir para a fase de execução, quando então todos os comerciantes são notificados para se adequar a essa nova realidade, a esse novo formato, sob pena de ser impedido de comercializar ali dentro do terminal de ônibus do Benedito Bentes. Portanto, essa fiscalização será iniciada após esse momento de execução do projeto? Isso. A fiscalização se inicia em continente, ou seja, logo após, para que a gente possa fazer o reordenamento na área, trazer mais uma vez organização para o terminal do Benedito Bentes, dando oportunidade para o ambulante, para o camelô, de trabalhar sem atrapalhar os passageiros do terminal. Vamos continuar acompanhando este caso, e conforme o secretário acabou de colocar, até terça-feira teremos novas informações sobre esta situação, Edson. Pois é, ônibus, eu vi que você foi lá no terminal, né? E assim, independente do horário, é um terminal muito movimentado. Então, realmente, fica difícil, né? O passageiro dividir o espaço com o ambulante, o ideal é que tenha realmente espaço para cada um, né? Você foi agora já à tarde por lá, né? Isso mesmo, Edson. Fomos próximo do final da tarde, fomos até o local. Ainda chegamos a conversar com alguns passageiros, conversamos com o fiscal, falou sobre a retirada dos ambulantes, como as pessoas podem acompanhar nas imagens. Sempre há muita circulação, e a secretaria pretende, com esse procedimento, fazer essa reorganização para que cada pessoa fique dentro do espaço delimitado, Edson.